Petrobras anuncia, atenção, me dá trilha sonora aí do Brasil, 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 pega aí o Brasil, Marinho, o Brasil. Petrobras anuncia novo aumento do preço dos combustíveis. Petrobras confirmou novo aumento, é, preço dos combustíveis, é, comercializado pela companhia, o reajuste do litro, atenção, ó, gasolina, vai subir 17 centavos, vai subir mais do que 17, porque quando o posto receber com 17 de aumento, aí tem um imposto em cima do preço do aumento, olha aí, 17 centavos no preço da gasolina, vai pra seis contas aqui uns dias o preço do litro, pode prestar atenção aí, vai subir a gasolina, vai subir 13 centavos o preço do diesel, pode voltar pra mim, deixa aqui, ó, 13 centavos o preço do diesel, 17 da gasolina e vai subir o gás de novo, vai subir o gás de novo, parabéns aí o povo aí, governantes desse Brasil, Brasil, quero saber até quando o povo vai aguentar atorchando, até quando o povo vai aguentar, até quando o povo vai aguentar, mais um aumento, mais Erli, a Petrobras é independente, a variação do dólar, e só é pra lascar o povo, não tem uma variaçãozinha que venha pra descer um pouquinho, pelo menos pra enganar nós bestas, é só pra subir, a variação do dólar, é só pra subir, só pra comer o povo, não tem uma variação que desça, é brincadeira, deixa eu chamar aqui o nosso povo aqui agora, o desabafo do povo agora é de segunda, bota o zap do programa aqui agora, bota o zap, bota o zap, bota o zap, você é dona de casa, você é condutor de aplicativo, você é condutor de veículo, tem sua motinha, desabafa aí, deixa seu recado aqui ó, desabafo livre, manda seu áudio pra mim, 988-3233-11, é o desabafo livre agora pra você aqui, tá, eu não vejo você ver algum parlamentar gritar, berrar pelo povo lá em Brasília, você tá ouvindo alguém, porque se tiver bando pra mim, que eu não tô vendo ninguém, caramba, ia sair no outro, eu não tô vendo ninguém berrar pelo povo, berrar que eu diga gritar, usar o microfone na tribuna lá, não tão nem aí, não tão nem aí pra tu, tá aqui no portal T5, a reportagem completa tá aqui ó, no meu entender, vou dizer uma coisa pra você, ou se entra num consenso pra segurar esses aumentos aí, quer que adianta aumentar o salário, isso aqui, toda semana, eu ia dizendo um negócio, meu senhor, muito obrigado por ter segurado senhor, não faça isso não, muito obrigado senhor, por ter segurado, que eu ia dizendo, é no povo, eu ia soltando, eu ia trazendo aqui sem querer, tá, você vê alguém gritar pelo povo aí, me diz aí quem é que anda gritando aí, hein, senhor obrigado, que eu ia soltando uma palavra aqui, se eu dissesse o que eu ia dizer senhor, eu levava uma advertência, é, Brasil, parabéns Brasil, o povo participando, manda o áudio, manda o áudio aí, é, manda o áudio, participa comigo, o povo, o povo, é, é, é o plano, é, 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 manda aí, manda aí, já, já, nós, aperta o play, viu Júlio, aperta o play aí, deixa eu vir chamar ele aqui agora, e aí e aí